o que é que você faria? O que é que você faria? O que você faria, neste caso? O que você faria? O que você faria? Pergunta que não quer calar. Se você chegasse em casa, encontrasse a sua filha o seu filho sendo abusado sexualmente pelo seu namorado. Pelo seu companheiro. O que é que você faria? Se eu abrir uma enquete agora, eu vou abrir uma discussão de ódio. Porque quando a gente fala nesse assunto, ó, 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 ódio. Eu estou vendo o amor que vocês vêm pregando ultimamente. Eu venho. Eu estou vendo. Está lindo. O amor que vem sendo pregado. E ainda tem quem aplauda, viu? Ah, lindo! Ainda tem quem aplauda. Mas isso é amor. O que é que você faria? O que você faria, você mãe, se você encontrasse seu namorado, seu atual companheiro, padrasto das crianças, você foi trabalhar, você foi na rua, achando que ele está tomando conta e ele está abusando sexualmente das crianças. O que é que você faria? Não adianta nem eu abrir a enquete. A gente já sabe a resposta. Atenção, eu vou mais uma vez insistentemente. É isso que machuquem. É isso que vocês têm ódio. É isso que... Vocês ficam doentes com isso aqui. O que eu vou mostrar agora. O satânico chega e fica fervendo. O satânico, ele fica, sabe? Esse velho... Temos que provocar, temos que calar ele. O satânico fica doido subindo pelas paredes. Vamos prender ele. Só assim, a gente ameaçando em prisão, ele vai calar. E a gente vai botar ele no lugar dele. Vamos lacrar. Vamos lacrar ele. Vamos lacrar. Atenção, lacração. Todos convidados a lacrar. E meu Deus é maior. E ele me mantém de pé. Não é à toa que ele me fez passar por várias provações. E disse, Ei, senhor. Na sua vida mando eu. Você não vai agora não? Você não vai agora não. Você tem uma missão aqui na terra. Atenção, pedófilos. Atenção, abusadores. Crianças. Você que abusa de criança. Se aproveita de crianças. Você que quer forçar a criançada. Que não sabe nem trocar a roupa ainda. Não sabe nem escolher a roupa para ir para a rua. Que não sabe nem atravessar a calçada. E quer forçar ela com a sua ideologia. Essa é para você. Prepara, viu? Prepara o capacete que lá vai pedrada, tá? Vovô se queira entre em ação mais uma vez. Atenção, meu Brasil varonil. Eu peço a sua força. Quanto mais vocês divulgarem esse vídeo, mais longe a gente chega. Vai no WhatsApp, porque aí ele não tem como derrubar. Porque nas redes tradicionais ele não vai, não. Vai contra as diretrizes. Muitas vezes diminui o alcance. É um absurdo, sabe? Agora, se eu postar uma putaria, 2 milhões em uma hora. Se eu der um conselho para a criançada, não. 25 mil. Mas tá bom. É um número bom. Tem 25 mil pessoas que vocês deixaram ver o meu aviso de alerta. 25 mil pessoas que vão atrás de 5 mil. Mas sim. E a gente vai espalhando pelo Brasil. Porque quem é pai, quem é mãe, quem tem família, quem tem filho, vai compartilhar esse vídeo agora através do seu WhatsApp com o seu vizinho, com o seu tio, com quem tem criança. Por favor, compartilhe. Eu não ganho nada com isso. E ganho tudo. Ganho tudo. Uma luz divina. Eu ganho muito. Vamos lá? Aula do vovô Siqueira. Criançada, pode pegar aqui? Não. Pode pegar aqui? Não. Aqui? Não. E aqui, pode? Não. Nenhuma dessas partes pode ser pega. Nenhuma. Você não pode tocar. Não deixe ninguém tocar em você por nada. Por nada. Pode tocar aqui? Não. Pode fazer carinhozinho aqui? Não. Não. O que é que você faz? Se tocarem em você e sua mãe não estiver em casa ou não acreditar, você faz o quê? Pede o quê? Socorro! Peça socorro imediatamente. Peça socorro. Peça ao seu vizinho socorro. Avise no colégio, na escola. Se você vê uma viatura na rua da polícia, pare e diga assim, olha, lá em casa, eu não aguento mais. eu estou sendo explorada sexualmente. Estou abusando de mim quando eu deito na cama. Quando eu vou me preparar para dormir, quando minha mãe não está. Quando minha avó não está. Isso pode ser seu avô, pode ser o namorado da mamãe, a namorada da mamãe, isso pode ser o papai, isso pode ser o tio, pode ser o primo, quem for. Ninguém tem o direito, mas ninguém, ninguém pode tocar nessas partes. É estuprador, é pedófilo, é pedófilo. E pedofilia não prescreve. Pedofilia não prescreve. Pedófilo, sim, é que merecia a cadeia. Concorda comigo? Sim. E não está em programa por aí fazendo, dizendo que está do lado das crianças. Concorda comigo? Sim. É, não era? Não era para quem está na cadeia, não era? Sim. É quem usou e abusou de criança, não é? É. É essa sim, concorda comigo? Sim. Quem abusa de criança é pedófilo, é ou não é? Sim. Atenção, pode tocar aqui? Não. Pode tocar aqui? Não. Pode tocar aqui? Não. Peça socorro imediatamente ao seu vizinho, ao seu avô. Olha, no dia que o seu pai for te visitar, você diz ao pai, o namorado da minha mãe está fazendo isso. Se ninguém acreditar em você, vai na vizinhança, começa a espalhar. Está acontecendo isso na minha casa. Uma hora alguém vai ligar para a polícia, uma hora alguém vai denunciar. O meu diretor tem um número fácil para denúncias de pedofilia, de abuso infantil em casa, não é? Eu não sei se é Disque 100, se não me falta a memória, é o Disque 100, não é? Até a criançada pode ligar. É 24 horas, não é? O Disque 100. Olha a criançada. É só no telefone. Disque 100. Conta o que está acontecendo. Não deixe ninguém tocar em você. Ninguém. Ninguém. Quem faz isso é pedófilo. É satânico. Esse sim. Essa sim merecia estar na cadeia. E não sendo protegida pelos famosos ou pelos políticos que a gente sabe que é o que mais tem nesse Brasil. É político pedófilo que usa e abusa. E outra coisa, tem um secretário que vai buscar, sabia, não é? Tem os assessores. Deixa comigo. Vou trazer umas novinhas e oferece celulares, dinheiro e a criança se vende. Fácil. Pela inocência, pelo despreparo e às vezes até com a colaboração da mãe. Sabia disso? Sabia disso? Vem trazer a Vanessa Oliveira. Obrigado.